Música Jesus, Cristo, 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 Cristo é Glória, glória eu te dou, Jesus Música Coração para que entre o rei Jesus, rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, rei da glória Eu abro meu coração Música 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 Aleluia! Finalmente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto